O que é o lançamento da primeira edição Prado? O que é o lançamento da primeira edição Prado? O que é o lançamento da primeira edição Prado? 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 para que os leitores possam descobrir, mas espera lá, ele no oitavo capítulo faz não sei o quê, não podia, porque vai realmente acontecer algumas situações dessas que estão mais ou menos discretas, diria eu, e pronto, e é um tipo de ideia que se concretiza da melhor maneira, que é com o entusiasmo do princípio até ao fim de todo o processo e com a festa de hoje, é basicamente isso. Nós estamos sentados salteados, haverá pessoas da audiência que conhecem os escritores, não conhecem outros, eu se calhar poderia só corrê-los rapidamente, Afonso Cruz, portanto a primeira a Patrícia Portela, Afonso Cruz, Pedro Medina Ribeiro, Sandro William Junqueira, Joana Bértolo, Paulo Condensa, Maria João Lima, a autora do grafismo, que deu um corpo absolutamente fantástico a este texto, Rita Taborda Duarte e Jacinto Lucas Pires, faltam três que realmente não estão cá, realmente, e é só, não temos, no final, poderão, os autores, assinar o livro, assinar o livro e pronto, e se entenderem fazer alguma pergunta sobre o processo, também cá estaremos para responder, não é? Passa a palavra, então, ao Afonso Cruz. Boa tarde, para já queria agradecer à Patrícia e à Isabel por me terem convidado, estar aqui no meio dos monstros sagrados, e eu acho que é um livro excelente, com uma história belíssima, muito bem estruturada, eu só li até ao segundo capítulo, que foi aquele que eu escrevi, mas tenho a certeza que o livro é excelente. E vou passar aqui ao Pedro, muito obrigado. Eu tive a tarefa ingrata de fechar este livro, então eu senti-me como o detetive da história, porque tive de apanhar todas as pistas que os outros autores foram fazendo o favor de deixar, e que, por vezes, eram pistas muito difíceis de deslindar, mas pronto, espero não ter decepcionado, e há uma solução, é desvendado o mistério. Sandra. Eu também vou ser curto e breve, agradecer à Patrícia e à Isabel o convite, foi um... Para mim foi difícil, porque eu sou muito lento a escrever, eu escrevo só com dois dedos, assim, e então, escrever uma página, ter que ser num dia a escrever aquilo que tinha, foi muito difícil, mas depois consegui, mas só para também, para vos avisar que isto não é nada por um policial, isto é uma história de um problema que um homem tem com o tabaco, porque ele quer fumar e depois não fuma, e depois compra pastilhas para querer voltar a fumar, portanto, eu acho que isto é um livro sobre um homem que quer ou não, quer fumar e depois não quer, e depois volta a fumar, pronto, é isso. Obrigado. Olá, boa tarde, eu sou a Joana, eu tive o agradável desafio de começar um capítulo com a dica que o Miguel Castro Caldas, que não está aqui hoje, me dava, que era entre um personagem chamado Joana, e eu nunca tinha escrito nada com um personagem com o meu próprio nome, o que foi o total bloqueio literário, que eu tive que resolver no espaço de um dia, foi um ótimo desafio, e diverti-me imenso, e adorei ver o resultado final, apesar de, ainda hoje não estou certa quem matou quem ou o que é que aconteceu, mas acho que, sim, podíamos continuar noite afora, jantar e discutir o que realmente aconteceu no caso do Cadáver Esquisito. É um livro que deixa muitas portas abertas, e estou curiosa acerca do meu personagem Joana, porque depois eu falo desta Joana no meu capítulo, porque é o que me calha no final do capítulo anterior, que era o que eu tinha de continuar, e depois ela estranhamente desaparece durante três ou quatro autores, e depois reaparece com a Rita, acho eu, sim, Rita, depois tu retomas a Joana, e eu fiquei a pensar então nesta Joana. Talvez o próximo Cadáver Esquisito possa ser a Joana. Bem, então depois de agradecer o convite, vou contar uma anedota. É a minha sobrinha que tem dez anos, contou-me esta anedota, e como este cadáver é, parece que cada autor é filho de sua família, ou mesmo de sua raça, de sua etnia, e eu gosto muito dessas coisas, retomo esta anedota da minha sobrinha, que conta o seguinte, era uma cigana que à noite vai para a cama dormir, e está com o seu marido, e vira-se para o marido assim, ô marido, dá-lhe a tua mão que eu preciso ler qualquer coisa antes de dormir. E aquilo divertiu-me imenso, e fiquei a pensar nisso, sobre as várias formas de leitura, e sobre a ligeireza que as coisas podem ter ou não ter, e sobre os hábitos. E eu realmente, quando comecei a ler isto, tive o mesmo problema que eles, não é? Quer dizer, que apesar de ser autor, não percebi muitas coisas. Vou já fazer uma correção, portanto, a seguir à Joana, eu falei na Joana, e ainda bem que falei, porque ainda não a conhecia, mas agora eu conheço, ainda bem que falei. E, inclusivamente, falei efusivamente da Joana, porque no livro, eu, enquanto detetive, estou apaixonado pela Joana, e agora vou considerar também essa hipótese, talvez a vá levar um pouco a sério. E, então, beijinhos às famílias e com licença. Só antes de passar, gostaria de dizer que a Joana é a figura central do último capítulo, não é? Convém saber, exatamente. Portanto, faz favor, Maria Joana. Boa tarde. Eu tive o prazer de fazer a parte gráfica do livro. Foi uma coisa que me deu imenso gozo, porque o livro é realmente muito descontraído, como os autores são muito descontraídos, e eu também tentei ter uma abordagem descontraída. Arriscai-me a fazer as minhas primeiras ilustrações, assim, com, enfim, mais assumidamente ilustrações, e, de facto, foi uma coisa que me deu bastante prazer. Bom, boa tarde. Faço os agradecimentos da Praz, não é? À Patrícia, também à Isabel. Devo dizer que não foi por solidariedade feminina que retomei a Joana, mas, de facto, neste mundo de cadáveres e de homens, se calhar fazia parte de umas personagens femininas para complicar um bocadinho mais. E para dizer que, se calhar, de facto, este livro não é tanto um policial e não é tanto... E também é sobre esse tal homem que quer começar a fumar, no fundo, mas é, sobretudo, um livro sobre ideias soltas e sobre alguns poemas que vão por ali pulando. Acho que aquilo que vai seguindo cada capítulo, pelo menos foi a ideia que eu tive, até o décimo primeiro, que é o meu, é que aquilo que nós recuperamos dos outros, são, assim, bocados de poemas e bocados de citações, tudo o resto, acho que foi o grande gozo de cada um fazer aquilo que lhes apetecia exatamente no momento, pelo menos da minha parte, não é? Olá, Aist, não sei muito bem o que dizer. Quer dizer, primeiro, que estou muito curioso, também não sei o final ainda. Consegui esperar até hoje para saber como é que a coisa acaba. E este livro é um privilégio para quem escreve, porque nós ou podemos ser leitores ou escritores. Somos escritores do nosso livro e somos leitores dos livros dos outros. E aqui, finalmente, havia essa hipótese fantástica de sermos agentes duplos, não é? De podermos ser as duas coisas no mesmo livro. Isso para mim foi um desafio estimulante. Eu estou um bocado a falar em nome dos cadáveres e homens, mas... E acho também que o próprio projeto, não é? A própria ideia é interessante em si mesma e desafiante. E, se calhar, é até um exemplo para outras áreas. Numa altura em que há muita gente a dizer que o país está morto, não é? Que a sociedade está morta. Se calhar, esta é a boa solução. Assumirmos que somos um cadáver esquisito e começarmos a lançar ideias uns aos outros, não é? Não temos medo de pegar na ideia de um, transformá-la e lançá-la como provocação para o seguinte. Viva o cadáver esquisito! Obrigado. 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 O que é isso?